Nunca se esqueça que você não é o que você acha que é. Mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é graciado. Deus não nos vê, gente, como nós nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que nós podemos imaginar. É um plano bom, perfeito e agradável. Então, gente, medite lá nos primeiros dois capítulos de Efésios. Identifique lá quem você é Cristo e abra a tua boca e confesse. A Bíblia fala que no mundo, gente, teríamos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Você também vai vencer, não por mérito seu, não, mas pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus na cruz. A Bíblia fala que no mundo, gente, terá evelas, mas que nós podemos imaginar. E, gente, hoje à tarde eu estava aqui e falando com Deus, e eu falei, Senhor, que palavra? Eu não sabia o que eu ia trazer de palavra para vocês. E, gente, eu tive um problema muito, muito, muito sério. Eu tive um problema muito sério com as palavras. Eu tive um sério, muito sério com a língua, gente. Na verdade, eu era muito linguarudo. Muito linguarudo. Eu falava demais. Então, meu irmão, meu irmão, o poder das palavras é algo muito complicado. E a palavra, ela serve para duas coisas. Ou ela vai edificar, ou ela vai destruir. Então, meu irmão, meu irmão, o que eu vou fazer? Eu já fiz algumas, umas duas lives sobre o poder da palavra. Hoje, gente, eu vou dar sete dicas para você lidar com isso. Essas sete dicas eu vou dar no final da live. Então, fica até o final dela. E, gente, hoje eu vou citar muita passagem bíblica. Muita passagem. Então, se você puder, anote essas passagens, para depois você pesquisar, para depois você ler, meditar, pedir que o Espírito Santo te revele verdadeiramente a verdade, que é só a verdade que liberta. Como eu falo sempre, gente, o Vinícius fala, eu sou aqui, eu falo, mas você tem que ter uma comunhão com o Papai. Você tem que ter uma comunhão com o Espírito Santo. Você tem que ter uma comunhão com Jesus, gente. Não fique vivendo em função de pregação dos outros. Você assiste, você sedifica aqui comigo, ou com outro pregador, seja lá com quem for. Mas não deixa de ter o teu momento de leitura, meditação da palavra, oração, desafio dos 30 dias, que eu falei, pessoal, 30 dias sem pedir nada, só agradecendo, só louvando a Deus durante 30 dias. Tem gente que já entrou nos 60 agora, já, porque não quer parar essa oração da Nova Aliança, gente. Você só agradece e se apropria. Agradece e se apropria. Agradece e se apropria. Porque tudo foi consumado na cruz de Jesus. Então, gente, eu resolvi trazer essa palavra, que Deus tocou no meu coração e falei, gente, eu acho que eu tenho que fazer algo mais encorpado sobre o poder das palavras. Então, gente, tem muita passagem bíblica que eu vou falar pra vocês. E a primeira, eu vou te dar sete dicas, tá? Mas no final da live. Provérbios 18, 21. É a primeira palavra. Provérbios 18, 21. Olha o que diz, gente. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Passagem é poderosa, né, gente? As palavras, meu irmão, meu irmão, são cheias de poder. Elas têm o poder, sabe do quê? De ferir. Elas podem ministrar morte, mas podem ministrar vida. Elas podem incentivar uma pessoa ou podem desencorajar. Elas podem fortalecer ou podem derrubar. Pessoas, meu irmão, minha irmã, se divorciam por causa das palavras. Famílias são destruídas por causa das palavras. Pessoas perdem emprego por causa das palavras. Meu irmão, a insegurança pode dominar a vida de uma pessoa para o resto da vida por causa de palavras que lançaram contra ela quando era criança. Gente, é muito delicado isso. Quando eu entendi o poder da palavra, gente, hoje eu sou uma pessoa muito silenciosa. Eu só abro a boca na hora que eu tenho que abrir. Na verdade, gente, eu só abro a boca quando o Espírito Santo manda eu abrir. Devido, meu irmão, minha irmã, a esse grande poder das palavras, nós precisamos escolhê-las. Nós precisamos nos responsabilizar pelas palavras que saem da nossa boca. Porém, meu irmão, minha irmã, vale a pena salientar aqui que ninguém, ninguém, você não é capaz, nem eu, nem ninguém, de domar a língua sozinho. Para isso, nós precisamos da ajuda de Deus, da ajuda do Espírito Santo. Sem exceção, meu irmão, minha irmã, nenhuma, todas as pessoas, todas, passarão por tribulações e aflições na vida. Jesus deixou isso bem claro, gente. Todos nós vamos passar por aflições. A grande tendência do ser humano, nós humanos, é verbalizar o que a gente sente. E aí que está o problema, gente. Infelizmente, na maioria das vezes, o que sai da nossa boca, quando a gente age com sentimento e emoção, é reclamação, é murmuração, é blasfêmia. São coisas que não edificam ninguém. Falar na emoção, gente, é a pior coisa que a gente pode fazer. A maioria do pessoal aqui já conhece a minha história do avião, gente. Que eu falo, eu sempre falei essa história, eu falei... Não sei se tem alguém que não ouviu essa história ainda. Mas, gente, o maior problema que eu tinha era a língua. Por quê? Como eu falei, vou contar a história do avião de novo, tá, gente? Rapidinho, para quem nunca ouviu. Para quem ouviu, vai edificar de novo. Gente, a vida espiritual, minha irmã Regina me falou isso, e eu levo para a minha vida. A vida espiritual é como se você estivesse dentro de um avião. Aí você está dentro do avião, quietinho, está lá. E lá fora, gente, do avião, 700 km por hora. É como se fosse a vida espiritual. É anjo, demônio, é o bicho pegando. E você aqui está no descanso, quietinho. Aí, meu irmão, meu irmão, o que acontecia comigo? Eu estava quietinho, na comunhão com Deus, no descanso dele. Aí, de repente, eu lá, falava uma besteira. Entrava numa contenda com alguém. Falava o que não devia. Aí eu ligava para minha irmã. Minha irmã, eu fiz isso. Ela falou, você acabou de quebrar a janela do avião. O que é isso, gente? Quando a janela é quebrada, você é sugado para fora. E quando você é sugado, você entra nessa briga, essa guerra espiritual que você é impotente. Aí, o que acontece? Você tem que voltar para o aeroporto e pegar outro avião. E eu sempre pecava pela minha boca. Eu falava o que não devia. E, meu irmão, isso foi uma luta para mim. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu fui liberto disso. Então, meu irmão, minha irmã, a grande tendência do ser humano é verbalizar o sentimento. Olha essa outra passagem aqui, gente. Tiago 1, 2. Olha só. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Gente, essa passagem aqui, você olha assim, né? Alegria por passar por provações. Gente, quando eu estava no início da minha caminhada, isso aqui, eu falava, isso aqui é impossível. É contraditório. Como é que eu vou ficar feliz na provação? Mas é exatamente isso que acontece, gente. Quando a gente caminha em fé. Nós somos alegres na provação. Porque nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa provação vai cooperar para o teu bem mais cedo ou mais tarde, meu irmão, minha irmã. E quando eu compreendi isso, gente, seja a tribulação que for, eu dou glória. Eu agradeço. Parece loucura, né, gente? Mas a vida espiritual é assim. Quando vem algo muito ruim sobre a sua vida, você fala assim, obrigado. 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 Eu agradeço por essa tribulação. Porque eu sei que essa tribulação vai me fazer forte. Vai forjar a minha fé. E eu creio em nome de Jesus que está escrito na tua palavra. Que isso vai cooperar para o meu bem. Porque eu te amo, papai. E é isso, gente, que acontece. As provações, meu irmão, minha irmã, nos preparam para um próximo nível da caminhada. Quando você está passando por provas, meu irmão, minha irmã, por dificuldades, nada mais é que um processo de amadurecimento, para você receber algo que Deus já preparou para a tua vida no plano espiritual. Só que você tem que estar pronto para receber isso, gente. Isso é muito claro na minha mente hoje. Esse processo de amadurecimento nós chamamos muito de deserto. Eu chamo muito isso. É o deserto. É o processo. É a transformação, meu irmão, minha irmã. Quando a gente enfrenta a luta, provação, problema, seja o que for. Pode chamar o que for, gente. Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer, gente, é cuidar com o que sai da nossa boca. E profetizar a palavra. Sabe como? Deus, eu vou encontrar um tesouro nesta provação, Senhor. Algum tesouro escondido está aqui e eu vou encontrar. sempre vai existir algo, meu irmão, minha irmã, bom nos períodos de provações. Por mais que você não entenda e não acredite nisso. E se nós encontrarmos, gente, é uma glória. Só que nós vamos encontrar os tesouros da provação quando nós estivermos preparados para receber o melhor de Deus. gente, nesses momentos de prova, nós precisamos aprender a dar graças a Deus. pelo que Deus, uma coisa, gente, olha lá para a tua vida lá atrás. O que Deus já fez na sua vida? Em vez de você ficar falando os teus problemas hoje, lembre-se do que Deus já fez no passado para você. Usamos como exemplo, meu irmão, minha irmã, palavras. Quando Davi, vamos usar o exemplo de Davi. Quando Davi foi enfrentar Golias, meu irmão, minha irmã, ele não ficou falando do que ele estava vendo, não. Ou seja, da grandeza do gigante, daquela armadura imponente, ele não falou disso. Ele falava, sabe o que Davi falava? Sobre as grandes coisas que Deus já havia operado através da vida dele. Ele disse, eu já matei um leão. Eu já matei um urso. Então quem que é esse Golias? Quem é esse filisteu incircunciso que está falando contra o exército do Deus vivo? Olha o que saiu da boca dele, gente. Gente, lembrar das coisas que Deus já fez em nosso passado é uma grande forma de nos fortalecermos para encararmos os gigantes do presente. Meu irmão, meu irmão, você pode hoje estar passando por situações muito ruins na sua vida, terríveis. Como eu passei, gente? E o inimigo está tentando te convencer porque é o papel dele que você não vai suportar o que está acontecendo. O inimigo, ele aproveita a nossa fraqueza quando a gente está naquele momento destruído, quando a nossa fé não está fortalecida ainda. Agora, meu irmão, meu irmão, se você refletir profundamente, você vai concluir que tiveram situações no seu passado que você venceu e você continuou caminhando por mais que o inimigo tentou te derrubar. E ainda, em sua palavra, Deus nos diz que não enfrentaremos problemas maiores do que a gente pode suportar. Pois em cada situação, ele proverá uma saída. Isso está escrito em 1 Coríntios 10, 13. Olha o que diz, gente. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Gente, nunca diga. Nunca diga essas palavras. Não tem saída. Isso é demais pra mim. O que sai da tua boca, gente, é profecia. O que sai da tua boca, sabe o que é? É munição pro inimigo. Pra ele criar a cilada pra te pegar. Porque através da sua boca, você está expressando os seus sentimentos. E você está expressando também o que vem do teu pensamento. Gente, eu sempre falo. Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Então o que sai da tua boca passou pela tua mente, gente. Vira um sentimento que extravasou e você falou. E o inimigo está atento a isso. Ele não pode ler teus pensamentos. Mas ele fica atento às pistas que nós damos. Agora que se só sai louvor, gratidão da tua boca, ele não tem munição, gente. Então nunca diga essas palavras, gente. Essas palavras negativas. O que você proclama através da sua boca pode te trazer mais fraqueza dia após dia. Aprenda, meu irmão, meu irmão, a acreditar no que a palavra de Deus diz, meu irmão, meu irmão. Ao invés de proclamar derrota, proclame a palavra de Deus. Diga conforme o que a palavra diz. Olhem Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nunca irá nos abandonar, meu irmão, minha irmã. Nós podemos passar por qualquer deserto com Jesus, gente. Passar a tempestade com Jesus no barco. Ele sempre vai estar no barco. E quando ele falar uma palavra, a tempestade encerra, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos aprender a usar palavras como aliadas e não como inimiga, gente. E a gente faz normalmente ao contrário. Na grande maioria das vezes, nós falamos mais do que o inimigo está fazendo, do que Deus está operando na nossa vida. Isso é muito comum, gente. Gente, eu estou falando... Essa live é para mim. Que tudo isso eu fiz, gente. Tudo isso eu fiz. E foi uma luta. E eu me libertei para a honra e glória do Senhor. Eu estudei muito sobre a língua, o poder da palavra, ali livros. Inclusive, tem um livro que eu indico da Joyce Meyer. Eu e minha boca grande. Eu li esse livro três vezes, gente. Eu e minha boca grande. Leia esse livro. Ela usa todas as passagens da Bíblia com relação ao poder das palavras e da língua. Isso ficou fixado na minha alma, gente. Fiz até resumo do livro. Na grande maioria das vezes, meu irmão, minha irmã, a gente fica falando isso. O que o inimigo está operando na nossa vida, gente. Nós precisamos... Gente, não precisamos falar de medo. Nós precisamos falar de fé. As palavras, elas são poderosas. As suas palavras podem liberar anjos para ajudar você. ou a tua palavra vai liberar o medo, trazendo ainda mais problemas para a sua vida. Nós precisamos liberar a nossa fé, meu irmão, minha irmã. E como nós liberamos a nossa fé? Pelas palavras que saem da nossa boca. Nós não podemos falar de fé e logo em seguida falar de medo, gente. Medo e fé não ocupam o mesmo lugar. Uma palavra anula a outra. Gente, a gente pode até falar do problema que nós estamos vivendo. Porém, nós não devemos ficar falando daquele problema sem que haja um propósito. E se você precisa falar daquele problema para alguém, você precisa falar. Não tem jeito. Olha a forma que você fala do problema. Eu te aconselho, meu irmão. Não é nada sadio para a tua vida ficar falando dos seus problemas 24 horas por dia para alguém, gente. O que você precisa, quando você tiver que falar com alguém, saiba como falar. Peça sabedoria a Deus do que sai da sua boca. O que você precisa tentar, meu irmão, com relação à forma que está falando dos seus problemas. Quando você falar do seu problema com outra pessoa, logo após você terminar e falar daquele problema, profetize que você não vai se curvar a ele e que você já se apropriou pela fé, que tudo vai dar certo. Peça a Deus, meu irmão, minha irmã, sabedoria com relação ao que você deve dizer e ao que você não deve dizer. Peça sabedoria a Deus todos os dias. Gente, muitas pessoas falam, né? Que eu digo, né? A oração da nova aliança. Eu não peço nada, gente. Porque eu só me aproprio que Deus já nos deu todas as coisas. A única coisa que eu peço pra Deus é o espírito de revelação, sabedoria e entendimento. É a única coisa. E ultimamente eu tenho pedido a Jesus também pra ele me ensinar a amar como ele amava. É só isso que eu peço, gente. Mais nada. E as coisas só são acrescentadas na minha vida, gente. Coisas que eu nem pedi pro Senhor, ele acrescenta. Então, gente, e aí vem uma pessoa, às vezes, no comentário, não, mas tá lá na passagem, então, pra pedir não sei o que petição, porque o juiz inico, porque não sei o que, não sei o que... Gente, então pede. Pede. Faça o que você quiser, meu irmão, minha irmã. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Eu só digo o seguinte, meu irmão, minha irmã. Quando você entende verdadeiramente a nova aliança, por isso que eu tô fazendo essa série de lives na segunda-feira, quando você entende a profundidade do que Jesus já te fez na cruz, por nós, e tudo já nos foi dado, e que Jesus é o suficiente, você não quer pedir mais nada, gente. Você só quer a presença dele. Só isso que você quer. Você não quer mais nada. Gente, outra passagem. Tiago 1, 5, 8. Falando de sabedoria agora. Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida, instável, em tudo o que faz. Gente, a palavra de Deus é, gente, é um manual de vida. E quando eu leio isso aqui, gente, eu era assim, eu era dúbio. Eu falava, profetizava, eu virava e falava dos meus problemas com alguém. Eu profetizava pela fé que Deus ia mudar aquela situação, que não sei o que, papapá, e daqui a pouco eu virava e ficava murmurando. Não adianta nada, gente. Só que eu aprendi que pela tua própria força, você não tem capacidade de domar tua língua. Só o Espírito Santo que pode domar sua língua. Gente, sempre que nós passarmos por qualquer provação, nós precisamos olhar, gente, pro tesouro que se esconde por trás daquilo. E nós temos que ficar alegres, ficarmos alegres, como diz a palavra. Alegre-se nas tribulações. Agora, meu irmão, mesmo se fizermos algo errado e pedimos perdão pra Deus com arrependimento autêntico, Ele vai nos perdoar e nos tirará dessa confusão. E depois ainda você pode se apropriar da misericórdia dEle que é renovada todas as manhãs. Gente, problemas na vida geram maturidade. Não tem como você criar maturidade sem ter problema, gente. O que nós não podemos fazer enquanto nós aguardamos o agir do Pai? Porque, gente, uma coisa que eu quero que vocês entendam muito perfeitamente. Deus já nos deu tudo através da obra consumada da cruz. Se você pegar a Bíblia, gente, a partir do Novo Testamento e você olhar pela ótica da Nova Aliança, se você ver os verdos, gente, da Bíblia que estão no presente e estão no futuro, estão no passado, melhor, presente e passado, foram coisas que Deus já nos deu. e você não tem que ficar pedindo para ele. Agora, tem coisas que estão, o verbo está no futuro que são coisas que Deus vai te dar, mas ele condiciona aquilo por alguma coisa que você tenha que fazer. São promessas futuras, gente, que vai vir no tempo dele. Então, é isso que você tem que entender. Se aproprie do que ele já deu e aguarde nele no que ele vai te dar. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Isso tem que ficar muito claro na tua cabeça. Os problemas, meu irmão, minha irmã, como eu disse, trazem maturidade. Gente, o que a gente não pode fazer é com relação às promessas futuras, a gente ficar esperando, murmurando, gente. Não pode ter duplo ânimo, como diz nessa passagem que eu li agora sobre sabedoria. A fé e a incredulidade, gente, não andam juntos. O maior problema do cristão é a incredulidade, gente. a religiosidade entranhada no coração. Incredulidade, não tem fé, gente. Não tem fé. E a fé se forja na dificuldade. Gente, a fé não se forja na bonança, não. É na dificuldade. Ela é forjada. Então, meu irmão, meu irmão, uma coisa acontece muito. A gente ora, a gente entra na presença de Deus, a gente profetiza sobre a nossa vida, na presença dos nossos amigos cristãos. E logo em seguida, a gente está com os amigos incrédulos numa mesa lá. E é lá, a gente reclama e murmura. Gente, isso é muito comum. Isso é muito comum no meio cristão. E um grande exemplo da Bíblia que nos ensina como nós devemos agir no tempo de provação foi Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele ficou mudo, gente. Ele falou muito pouco. Isaías 53, gente, é uma das passagens mais maravilhosas da Bíblia. Isaías 53. E no versículo 6 e 7, olha o que Jesus nos ensina, gente. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. está falando de Jesus, tá, gente? Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Oh, glória! Gente, João 14, 30, diz assim, já não falarei muito convosco, Jesus falando, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Gente, Jesus estava passando por muita pressão, muita responsabilidade, com as emoções à flor da pele, que ele chegou até a sua sangue. Ele calou-se, meu irmão, minha irmã, para não expor os seus sentimentos. Jesus estava numa batalha mental, uma batalha emocional, mas ele decidiu manter a boca fechada. Nessa passagem, o príncipe deste mundo era Satanás, e Jesus decidiu não abrir a boca para não dar munição para o inimigo. Eles nos ensinam muito isso, gente. Quando nós estamos sendo oprimidos, o tempo fica quieto. Irmão, às vezes nós entregamos, nós perdemos, entregamos de mão beijada todas as bênçãos que Deus tem para nós, porque não fechamos a maldita da nossa boca. Quantas bênçãos, meu irmão, minha irmã, você não perdeu porque não ficou calado. Eu perdi bênçãos por não ter ficado quieto. Muitas coisas poderiam ter acontecido antes da minha vida, mas quando eu abri a boca, eu tive que começar tudo de novo, gente. e por vezes você pede uma bênção definitivamente. Quando você está numa aprovação, meu irmão, minha irmã, as emoções estiverem a flor da pele, a gente precisa se retirar, conversar com nós mesmos e manter a boca fechada. Precisamos orar e nos apropriarmos da graça de Deus. Deus fala minha graça te basta. então se aproprio, Senhor, obrigado pela tua graça, eu me aproprio dela e Senhor, eu sei que ela vai me manter, vai me sustentar nessa situação. E fica quieto, gente. Também precisamos falar coisas positivas, mesmo em meio às tribulações, meu irmão, minha irmã. Precisamos orar e nos apropriarmos da graça, gente. Isso é muito importante. E quando estiver muito difícil e você tenha que falar alguma coisa, peça ao Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, que coloque as palavras na sua boca para que saiam apenas palavras edificadoras e não coisas inúteis e sem sentido. Gente, existe um ditado popular, né? Todo mundo conhece o ditado, que nós temos dois ouvidos e apenas uma boca para a gente ouvir mais e falar menos. Então, gente, isso é uma grande verdade. Se nós ficarmos calados para ouvir, nós vamos aprender muito mais do que ficar simplesmente falando sem parar. Tá garelice, como dizem em Eclesiastes. A sabedoria com as palavras, meu irmão, minha irmã, é o primordial para a nossa existência. É primordial para a nossa vida. Da nossa boca, meu irmão, minha irmã, deveriam apenas sair palavras para edificar e encorajar as pessoas. a sabedoria quando nós falamos é tão importante que nós precisamos nos atentar até no que falamos para o nosso irmão com relação ao nosso testemunho de vida. Gente, isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Às vezes a gente recebe uma graça de Deus e a gente quer falar para todo mundo. E por vezes, dependendo da forma que você vai falar, isso pode soar a gabação soberba. Por mais que você não tenha essa intenção, mas para o irmão que está destruído, dependendo de como você vai falar a bênção para ele, vai ferir o coração dele e vai piorar a situação dele. Ele vai sentir inveja de você. Então, até para isso, gente, até para dar testemunho, a gente tem que ter sabedoria. Por isso que a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Precisamos pedir sabedoria. Deus nos dá de graça. Olha o que dizem em provérbios com relação ao que eu falei agora. Provérbios 27, versículos 1 e 2. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não só a própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios. Complicado, né, gente? Por isso que eu digo, meu irmão, minha irmã, eu fiz uma live, acho que foi a passada, que foi sobre o Espírito Santo, gente. Tem que ser a coisa que você tem que buscar do fundo da tua alma, ser conduzido pelo Espírito Santo. Busque isso, assista a live anterior, gente. Quando nós fazemos algo de bom, nós não devemos, como diz na palavra, deixar a mão direita saber o que a esquerda está fazendo. A gente tem que ter cuidado no que fala. tudo que nós fazemos, absolutamente tudo, nós devemos fazer sabe para quem? Para o Senhor. E ainda, a gente tem que ter disposição de fazer isso em secreto, no segredo. A menos que seja conveniente alguém saber. Ao menos que Deus te dê a condução para você falar sobre aquilo. Por isso que nós temos que pedir sabedoria. Meu irmão, quantas coisas a gente fala para alguém para que ela nos olhe às vezes com admiração. Às vezes você está numa roda de amigos e você fala que você sabe de um assunto. E às vezes o ser humano ele tem essa tendência, gente. Ele gosta de ser admirado. Se aprendemos a manter, gente, as coisas entre nós e Deus e o que eu aprendi na minha vida, a gente será muito abençoado, gente. A não ser que o Senhor nos dê a permissão para compartilhar uma situação, gente. Então, meu irmão, minha irmã, hoje eu penso muito antes de falar. Eu oro, eu peço o Espírito Santo, me mostra. E quando eu vou falar eu sinto já que não é. Fica quieto. Fica quieto. Não fala. Então, meu irmão, minha irmã, peça sabedoria. E para isso, meu irmão, minha irmã, a gente tem que ter que criar intimidade com Deus para que Ele confie em nós. para que Ele revele os seus segredos a nós, meu irmão, minha irmã. Segredos, tesouros escondidos que só o Espírito pode revelar para você. Coisas incríveis, gente, que você começa a viver na presença do Senhor. Gente, quantas coisas, gente, a gente faz isso e fica falando para as pessoas para que a gente tenha esse olhar de admiração. Isso é muito perigoso, gente. Ele, gente, o Senhor, o Senhor, Ele quer relacionamento com você. Ele não quer religião, Ele quer relacionamento. Gente, olha o que diz em Tiago 3. Tiago fala muito sobre a língua. Tiago 3, versículos de 5 a 10. Tiago 3, versículos 5 a 10. Estou dando muita passagem, gente. Olha o que diz, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como é grande, o bosque, veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Ainda também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Gente, muito forte isso. Toda espécie de animais, de aves, de répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. Gente, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável. Outras versões falam é um mal incontido, gente. Cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai e com ela maldiçoamos os homens feitos assemelhantes a de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Muito forte isso, gente. Essas palavras que eu estou mandando para você, gente, que eu estou te passando, estude elas depois, em separado. Os maiores problemas que saem das nossas bocas, meu irmão, minha irmã, é murmuração, a reclamação e as palavras negativas, gente. Olha o que diz em Efésios 4,29. Diz assim, Efésios 4,29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. Meu irmão, minha irmã, se nós falarmos palavras positivas de fé, elas edificam. Se falarmos de medo e negatividade, isso irá nos derrubar e vai causar efeitos negativos em nós e nos outros. Provérbios 18,21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Êxodo 17,3 diz assim, mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Gente, o povo israelita é um grande exemplo. Na ocasião que eles estavam saindo do Egito em direção à terra prometida, é um grande exemplo de como nós não devemos fazer o que não devemos fazer com a boca. eles reclamavam de tudo, gente, de todos. Gente, nessa passagem aqui que eu li agora, Êxodo 17,3, eles estavam reclamando para Moisés e além de reclamarem, eles estavam culpando Moisés pela situação deles. Sabe por quê, meu irmão, irmão? É muito mais fácil culpar os outros do que assumir os nossos próprios erros. E isso é muito comum, gente. No livro de Êxodo acontece algo interessante. Olha só, gente, no capítulo 16 de Êxodo, depois lê lá, capítulo 16, o povo de Israel estava morrendo de fome. No capítulo 17, eles estavam morrendo de sede. O que isso quer dizer? Eles nunca estavam satisfeitos com nada, gente. E sempre arrumavam uma razão para reclamar. Agora eu te pergunto, você conhece alguém assim? Eu conheço, muitas pessoas assim. Olha o que dizem números, gente. Vamos aprender com os israelitas. Números 21, versículos 4 e 5. Partiram eles do monte Ror, pelo caminho do mar vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água e nós detestamos desta comida miserável. Essa comida miserável, sabe o que era, gente? O maná que Deus mandava do céu. Em outra tradução diz, nós detestamos este pão fastio. Gente, nós percebemos que o povo aqui, israelita, ele não precisava de milagre, não, meu irmão, meu irmão. Eles precisavam de maturidade. Deserto, gente, se reclamar, se murmurar, morrem nele. Agora, se você tiver fé no deserto, você encarar o deserto como processo, como maturidade espiritual, você vai chegar na terra prometida, porque na terra prometida só chega quem está pronto. E na verdade, meu irmão, meu irmão, eu tenho uma grande notícia para você. A partir do momento que você entende a nova aliança, quando você se apropria pela fé de tudo que Deus já te deu, você entra na hora na terra prometida. o que você tem que combater é a incredulidade do teu coração. O tempo de deserto cabe a você. Você determina o tempo de deserto na sua vida, meu irmão, meu irmão. E para de falar que Deus permitiu você estar no deserto, porque isso não existe. Nós vamos para o deserto por escolhas erradas. E quando a gente está no deserto, naquele processo, e nós nos voltamos para Deus, Ele usa aquela situação para que a gente tenha maturidade espiritual. É exatamente isso que acontece. Gente, se Deus nos der um milagre e a gente nos der alguma coisa e a gente não tiver maturidade espiritual, quando nós tivermos outro problema, meu irmão, meu irmão, nós vamos ter para buscar outro milagre e assim por diante nunca vai acabar. Agora, se nós tivermos maturidade, nós vamos ser sempre os mesmos, não importando as circunstâncias. E este é o objetivo de Deus em nossas vidas, pois Ele não quer bebê cristão, gente. Ele quer pessoas maduras na fé. Ele não quer uma bebezinha, gente. Ele quer homens e mulheres fortes. Se nós tivermos um coração ranzinza, não há milagre que bate, meu irmão, meu irmão. Nós vamos acabar reclamando até do milagre, porque eu já vi isso acontecer. Gente, números 21, 6, olha o que diz. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Eita! Gente, esse é o resultado de um povo que era reclamão do povo israelita. Olha o que ele recebeu, gente. Isso aqui eu vou falar uma equação para você agora. Uma equação. Murmurar, reclamar, resmungar. Não apreciar os milagres de Deus. Encontrar falha nos outros. Eu estou falando tudo o que o povo israelita fez. Isso aí é o que? É igual porta aberta para serpentes. Porta aberta para serpentes é igual mordeduras. Mordeduras é igual a morte. Ou seja, resultado de reclamação, murmuração e resmungo. Morte no deserto. Números 21, 7, gente. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor. e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Gente, precisou aqui aproximadamente morrerem 23 mil israelitas para o povo ter a consciência que estavam fazendo algo errado, gente. Esta foi a consequência da reclamação daquele povo. Deus não quer fiéis que murmurem reclamem. Fieis que ficam fofocando, gente. Que julgam, que criticam. Fieis que saem às vezes do culto e ficam falando mal do pastor. Fieis que saem do culto ou de uma comunhão de oração na casa de alguém viram as costas e ficam falando mal dos outros, gente. Até parece que Deus não vê essas coisas. Gente, as palavras que saem da nossa boca elas têm o poder de impactar as nossas vidas e as vidas das pessoas ao nosso redor. Gente, Provérbios 12,18 diz assim, O falador fere com golpes de espada. A língua dos sábios porém cura. Por isso que nós temos que pedir sabedoria para o que saia da nossa boca sejam palavras sábias de edificação. Mateus 12,33 diz assim, Considerem uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Gente, nessa passagem de Mateus a gente pode fazer uma conexão aqui entre coração e boca. O que estiver em nosso coração em abundância sai pela boca. Se você estiver cheio de fé vai sair fé pela sua boca. se você estiver cheio de negativismo vai sair palavra negativa da sua boca. Se você estiver chateado com alguma coisa vai sair murmuração da sua boca. Agora se você estiver cheio da palavra de Deus no teu coração vai sair a palavra de Deus. Palavras de edificação. Se nós estivermos meditando muito com relação a alguma coisa vai sair pela boca meu irmão, minha irmã. Nunca esquece disso. Por isso que eu falo é metanoia mudança de mentalidade e como nós criamos mudança de mentalidade através da palavra de Deus lendo, meditando, estudando a palavra criando comunhão, intimidade com o Senhor renunciando o mundo renunciando o pecado buscando intimidade vai haver uma metanoia na sua cabeça uma mudança de mente você vai ser transformado e aí meu irmão, minha irmã o Espírito Santo ele vai poder te conduzir como Espírito da verdade te guiando por onde Deus quer que você vá e saindo da sua boca só o que ele quer que saia da sua boca outra passagem gente Mateus 12 versículos 34 a 37 olha só raça de víboras como vocês como podem vocês que são maus dizer coisas boas pois a boca fala do que o coração está cheio o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil gente Jesus falando aqui gente vou repetir no dia do juízo os homens haverão de dar conta de cada palavra inútil que saiu da boca dele continua pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado gente gente é muito grave isso gente e as pessoas estão aí deixa a vida me levar Zeca Pagodinho eu fico doido gente gente quando isso aí caiu minha ficha eu falei Senhor misericórdia me perdoa vou começar tudo de novo então meu irmão minha irmã busque intimidade com o Senhor busque através dele essa sabedoria para ver o que sai da sua boca gente é gente é isso que acontece quando a gente abre a boca alguma coisa vai sair de lá ou é bom ou é ruim gente quando a gente fala vai sair ou coisa boa ou ruim e dependendo do que saia da tua boca vai ficar difícil de consertar porque já saiu gente já magoou já ofendeu já falou já era não tem como pegar a palavra e enfiar na goela de novo nós precisamos de sabedoria meu irmão minha irmã existem muitas conversações que a gente fica conversando coisa ociosa que serve apenas para preencher o espaço gente eu não perco meu tempo jogando conversa fora dizemos muitas coisas estúpidas que não fazem bem a ninguém e normalmente isso acontece quando a gente está passando por provas por tribulações que servem para o nosso amadurecimento e a gente abre a boca e fala uma besteira gente eu estou falando tudo isso para você porque eu fiz muita coisa errada gente o meu deserto era para ter sido menor não foi por causa dos erros que eu cometi só que mesmo assim eu acordei a tempo e eu comecei por isso que tudo que eu compartilho com vocês foi o que eu passei gente eu falava demais eu murmurava então gente às vezes não está falando mal de ninguém mas você está falando muita coisa que não tem que falar gente eu falava dos meus projetos para todo mundo todo mundo eu conheci a pessoa hoje duas horas depois ela sabia da minha vida então meu irmão minha irmã eu parei totalmente com isso e minha vida mudou radicalmente depois que eu comecei a usar as palavras com sabedoria gente agora o que eu queria fazer para você sete dicas para a gente terminar a live questões importantes gente sete dicas para você nunca mais esquecer na tua vida se você puder anote ou depois assiste a live de novo anota uma por uma primeiro ponto gente não esqueça disso tem coisas que são óbvias tá mas é para você não esquecer primeira dica pare de murmurar e reclamar isso não é novidade né gente para se liberta disso peça ajuda ao Espírito Santo para se libertar disso segundo sua boca existe para uma razão meu irmão só uma razão glorificar a Deus e edificar os homens a tua boca só serve para essas duas coisas gente glorificar a Deus e edificar os homens terceira terceira dica para de julgar pare de criticar e pare de fofocar gente importante aqui cada pessoa faz o que bem entender e o que bem quiser da própria vida dela gente e a gente não tem que se envolver nisso cuida da sua vida e a gente fica se metendo na vida dos outros gente Deus fala não é da sua conta o que as pessoas estão fazendo Deus fala para você e para mim hoje é diante de mim e ele fala é diante de mim que elas vão cair e ficar no dia do julgamento e você não tem que se preocupar com isso não é da sua conta meu filho vai cuidar da tua vida não diz ali que cada um vai prestar a conta do que sai da sua boca então gente fica quieto quarta dica ouça mais e fale menos você tem dois ouvidos e apenas uma boca falamos isso ouça mais gente eu ouço muito mais do que eu falo hoje quinto quinta dica peça sabedoria a Deus com relação as palavras que saem da sua boca sabedoria senhor e da sabedoria senhor espírito santo fala através da minha boca coloca as palavras da minha boca senhor para que eu faça apenas palavras de edificação palavras que edifiquem a vida dos meus irmãos e irmãs que através do que sai da minha boca saem profecias da tua palavra para ajudar as pessoas fala assim com o papai gente outra coisa sexta dica somente dê a sua opinião se alguém permitir mas mesmo assim meu irmão minha irmã que seja algo edificante ou libertador não fique opinando na vida das pessoas as pessoas querem liberdade para tomar suas próprias decisões gente cada um é cada um faz o que quiser da vida gente uma coisa que eu aprendi que foi uma das maiores libertações que eu tive na minha vida cristã quando eu entendi que eu não posso mudar ninguém gente isso aí para mim foi uma libertação sabe por que senhor o senhor para mudar você não muda coração gente você não muda nada numa pessoa só a pessoa permitindo que Deus trabalhe na vida dela que pode mudar gente a pessoa permite ela abre o coração para o senhor entrar e o senhor edifica a vida dela só assim gente você é incapaz de mudar alguém isso para mim eu falei Jesus obrigado é uma coisa que eu não tenho que preocupar gente gente uma coisa que as pessoas pedem oração para mim olha pela minha família olha por isso olha por isso olha por aquilo só problemas pessoais gente eu não oro para o programa pessoal para ninguém sabe o que que eu oro eu oro a oração quem assiste a oração oriante de dormir eu falo lá oro pelos meus irmãos é uma passagem de efésios para que eles conheçam o amor de Jesus para que eles entendam a profundidade a largura é mais ou menos isso a passagem que entendam o senhor o teu amor que eles sejam cheios do teu amor da tua graça da tua misericórdia gente eu não oro por nada específico eu oro para que a pessoa tenha encontro pessoal com Jesus só por isso outra coisa gente falei a sexta a última sete evite conflitos evite discussões evite desuniões desarmonias discórdias tudo isso aqui gente conflito discussão desunião desarmonia discórdia tudo isso ocorre através de palavra mal colocada colocada na hora errada e gente o inimigo de nossa alma vocês tem que entender isso uma das maiores brechas que nós deixamos são as palavras que saem da nossa boca porque o que sai da nossa palavra o campo de batalha é a mente o que sai da nossa boca passou pela nossa mente e pelo nosso sentimento você pensou em algo causou um sentimento falou pensamento sentimento atitude aí o que acontece você abre a brecha aí o inimigo opa esse aqui é onde eu vou pegar ele e ele monta as ciladas porque o inimigo sabe o que ele faz gente só cilada só que gente vou te falar fazer uma coisa aqui pra você você tem que entender uma coisa gente eu não sei qual passagem que está escrito lá Jesus é a cabeça da igreja nós somos o corpo e lá nessa mesma passagem diz que Jesus pisa na cabeça do inimigo agora gente se Jesus é a cabeça e nós somos o corpo quem pisa na cabeça do inimigo também nós então quando ele vem gente eu só mostro aqui onde você está você está aqui mesmo está aqui você está aqui eu piso na tua cabeça vai embora gente ele não enche gente ele vai embora porque ele só cresce lada ele só entra se você deixar brecha porque ele é um derrotado Jesus Jesus vencer ele na cruz gente acabou está consumado Jesus ergueu os braços naquela cruz e falou está consumado Jesus é suficiente meu irmão minha irmã nós temos tudo para ter uma vida maravilhosa meu irmão minha irmã eu espero que essa essa mensagem tenha falado teu coração e gente nós precisamos sabe o que nos unir como um corpo de Cristo forte edificando um aos outros sem esse troço maluco de ficar brigando por causa de religião por causa de denominação que uma está certa outra está errada nós somos todos filhos de Deus gente isso foi um propósito que Deus colocou no meu coração quando eu criei esse canal quando não tinha ninguém inscrito Deus falava no meu coração uma minha igreja eu falei Jesus como que eu vou fazer isso sabe só tem um jeito gente de unir a igreja de Cristo se todos os cristãos entenderem verdadeiramente a nova aliança eles vão viver unidos em amor como era na igreja primitiva só através do entendimento da obra consumada da cruz do relacionamento pessoal com Jesus sem ficar dependendo totalmente de líderes porque você tem contato com o pai através do filho gente a igreja onde a gente vai é pra gente ter comunhão com os irmãos pra gente adorar a Deus mas não é pra depender da igreja física gente você é templo do Espírito Santo você é templo e quando as pessoas começarem a entender isso a igreja de Cristo vai se unir de alguma forma e eu tenho gente isso aqui vai correr da minha vida é o meu propósito de vida é tentar unir as pessoas num só corpo de Cristo amando um aos outros e renovando a mente a luz da palavra de Deus pra que a gente se torne cristãos de referência caminhando sempre em amor e fé espero meu nome que essa palavra tenha tocado seu coração obrigado por estar comigo até agora gente que essa semana seja uma semana abençoada cheia de graça acorde de manhã com expectativa que o Senhor vai mudar muita coisa na sua vida essa semana toda semana segunda-feira eu falei Senhor estou esperando Deus eu sei que vai acontecer alguma coisa essa semana não sei o que é mas vai pode ser que não aconteça na outra semana Senhor estou com expectativa em Ti o Senhor quer pessoas com expectativa Senhor eu já me aproprio de tudo que o Senhor vai fazer por mim essa semana eu não sei o que vai acontecer mas eu me aproprio Senhor coloque pessoas pra eu ajudar na minha vida é assim gente coloque pessoas Senhor eu quero ajudar a gente eu quero falar da tua palavra do teu amor me ajuda Deus eu quero eu quero eu estou aqui é isso gente expectativa uma fé com expectativa uma fé que se apropria uma fé que você veja o que vai acontecer lá na frente gente gente cada coisa que está acontecendo na minha vida que é coisa de louco que eu fico assim misericórdia é maravilhoso mas você tem que se apropriar pela fé então gente que essa palavra tenha tocado o seu coração vamos orar agora pra gente encerrar essa live e que essa semana seja maravilhosa maravilhosa em nome de Jesus vamos orar Senhor amado muito obrigado por essa palavra Senhor muito obrigado Deus oh glória obrigado por estar aqui Senhor na tua presença junto com meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus obrigado Senhor por tudo que tu és na nossa vida e muitas coisas que o Senhor faz sem a gente merecer Senhor é a graça imerecida que nós temos o Senhor já fez tudo Deus o Senhor deu o Seu Filho que morreu naquela cruz no Calvário por nós ele derramou aquele sangue no madeiro por mim pelos meus irmãos está consumado tudo 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 é novo em Cristo tudo se faz novo em Cristo nós somos livres nós somos livres do pecado da doença Senhor que as pessoas que estão comigo tenham isso Senhor em nome de Jesus essa consciência no coração que eles são filhos que são coerdeiros com Cristo Jesus o Senhor é maravilhoso obrigado Jesus o Senhor é nosso melhor amigo obrigado pelo teu amor por nós por tudo que o Senhor fez por nós Senhor obrigado Jesus por ter morrido por mim e morrido pelos meus irmãos que os meus irmãos se encontrem verdadeiramente contigo Jesus e que tenham encontro uma comunhão pessoal com o Senhor um relacionamento pessoal que eles entendam Senhor a nova aliança e o que a obra consumada da sua cruz representa na nossa vida Senhor ilumina esses corações Senhor em nome de Jesus Espírito Santo obrigado por tudo que o Senhor revela no meu coração por tudo que o Senhor revela no coração dos meus irmãos e irmãs o Senhor é Espírito da verdade então Senhor não sou eu é o Senhor que revela a verdade então revele a verdade no coração dos meus irmãos e irmãs que eles estejam com o coração aberto para receber a verdade que só ela que liberta verdadeiramente obrigado Senhor e nós já agradecemos por essa semana que será uma semana de vitória cheio de graça cheio de paz cheio de amor cheio de fé estamos aqui esperando por Ti Senhor esperando a Tua volta Jesus nós esperamos a Ti nós Te amamos verdadeiramente Te amamos Jesus e agradecemos por mais esse momento assim nós oramos em nome de Jesus Amém Oh glória a Deus aleluia como eu amo esse Senhor Oh Deus eu amo muito Jesus obrigado gente amo vocês muito em Cristo quem não participa aqui no meu grupo do Telegram vai lá no grupo do Telegram gente tá um chat lá bacana as pessoas interagindo com o outro tá bom o chat desculpa o Telegram é o mundo precisa mais de Deus vai ver minha foto lá entra lá gente e compartilha o seu testemunho fala com as pessoas nós estamos aqui gente como uma igreja pra gente um ajudar o outro e eu tô aqui gente o que eu puder fazer pra ajudar vocês eu vou fazer sabe por quê? porque eu amo vocês eu amo vocês em Cristo e eu tenho certeza gente que muitas pessoas aqui eu ainda vou conhecer pessoalmente em nome de Jesus tamo junto gente até amanhã boa semana beijo no coração nunca se esqueça que você não é o que você acha que é mas o que Deus diz que você verdadeiramente é em Cristo você é abençoado você é amado você é escolhido você é perdoado você é predestinado você é selado você é herdeiro você é graciado Deus não nos vê gente como nós nos vemos o plano dele pra nós é bem maior do que nós podemos imaginar é um plano bom perfeito e agradável então gente medite lá nos primeiros dois capítulos de Efésios identifique lá quem você é Cristo e abra tua boca e confesse a Bíblia fala que no mundo gente teríamos aflições mas que nós devemos ter bom ânimo pois ele venceu o mundo você também vai vencer não por mérito seu não mas pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus na cruz compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas e caso você queira adquirir o meu estudo sobre a nova aliança em vídeos áudios mapas mentais PDFs meditações uma jornada chamada está consumado em busca da verdade que vai te libertar clique no link na descrição desse vídeo nesse estudo você vai aprender o que é a nova aliança diferenças entre a velha e a nova aliança ainda você vai aprender a orar de acordo com a nova aliança e ter as suas orações respondidas você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus além disso você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega entre outras coisas incríveis então clique agora não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível que foi feito com muito amor e carinho te amo em Cristo Jesus